Ao me deitar, o céu me ouve agora, estou perdido sem uma causa. Depois de me dar por inteiro, as tempestades de inverno vieram e escureceram meu sol. Depois de tudo o que passei, a quem posso me voltar? Eu olho para você. Eu olho para você. Depois que toda a minha força se foi, em você posso ser forte. Eu olho para você. Eu olho para você. E quando as melodias se foram, em você ouço uma canção. Eu olho para você. Depois que perco a minha respiração, não há mais por que lutar. Não há mais pensamentos de se reerguer, procurando por aquela porta aberta. E cada caminho que tomei, levou-me ao desgosto. Eu não sei se irei fazer. Nada a fazer se não levantar a minha cabeça. Eu olho para você. Depois que toda a minha força se foi, em você posso ser forte. Eu olho para você. E quando as melodias se foram, em você ouço uma canção. Eu olho para você. O meu amor foi todo destruído, Senhor. As minhas paredes caíram sobre mim. Caindo sobre mim, as chuvas estão caindo. A chuva está caindo. A derrota está chamando. Me liberte. Preciso de você para me libertar. Leve-me para longe da batalha. Preciso de você para brilhar sobre mim. Eu olho para você. Eu olho para você. Depois que toda a minha força se foi, em você posso ser forte. Eu olho para você. Eu olho para você. E quando as melodias se foram, em você ouço uma canção. Eu olho para você. Eu olho para você. Eu olho para você. Eu olho para você. Amém.